Quando a gente estava escrevendo o personagem do Deco para o filme, a gente precisava achar um dom, um talento muito específico de um cara que nunca saía de casa. Então, a gente teve a ideia de fazer com que o personagem virasse um produtor de mashups. Um dia na internet eu me deparei com uma página de YouTube de um cara chamado DJ Faroff. Eu fiquei totalmente abismado quando eu vi as combinações de músicas famosas e estilos que ele fazia. Porque além de misturar as músicas, ele também misturava videoclipes dessas bandas. No final de 2011, eu estava embarcando para o Rio de Janeiro, recebo um e-mail no meu iPhone, um tal de Pedro Amorim, escrevendo em inglês, falando olha, eu gosto muito do seu trabalho de mashup, eu estou fazendo um filme aqui no Brasil e queria botar tudo isso na hora de mashup. Aí eu falei, olha, no meu lugar eu sou brasileiro. De Brasília, da minha terra natal. Em segundo lugar, estou embarcando. Agora estou no avião indo para o Rio de Janeiro. E o fato dele ser brasileiro me deu a coragem necessária de correr atrás dele e propor que ele fizesse o mashup do filme. Ele não tinha a menor ideia, nem eu, porque a gente no dia seguinte ia estar comendo só o nofo no mesmo restaurante e trocaram ideia. E a gente trocou a ideia durante três horas, foi bacaníssimo, foi muito bacana. E a gente se deu bem desde primeira, deu aquele clique. Ele adorou a história do filme, embarcou totalmente com a gente e imediatamente produziu vários mashups para o filme. Também colaboraram na criação de alguns mashups do filme alguns integrantes da banda Brasov, aqui do Rio de Janeiro, que estão no filme, aliás, na banda do Sidney e suas cópias. É uma delícia visitar essas frequências todas. E junto com o Brasov, que é a minha família, a gente me deu a vontade para experimentar junto. A banda toda, inclusive, ajudou o Bruno Galhaço, dando dicas de como se portar como um verdadeiro produtor musical. Faz isso, faz aquilo. Toda minha... Isso aí, vai! Juntos, esta noite... E a gente foi criando junto esses mashups, quer dizer, tinha... O Pedro sugeriu para a gente uma base de algumas músicas e, para o desespero dos produtores, a gente foi agregando outras. E tem de tudo. Tem I Love Rock and Roll, da John Jax, O Meu Sangue Ferre Por Você, do Sidney Magal, We Will Rock You, do Queen, Kátia Flávia, do Falso Falsic, Os Mãs e as Minas, do X, e até Alagados, do Paralamas de Sucesso. I Love Rock and Roll E o meu sangue ferre por você I Love Rock and Roll E o meu sangue ferre por você A gente tem muita participação especial e o universo musical pop ajudou a criar essa embalagem muito especial e colorida para o filme. I Love Rock and Roll E o meu sangue ferre por você I Love Rock and Roll E o meu sangue ferre por você E o meu sangue ferre por você E o meu sangue ferre por você